Música Aqui cai lentamente totalmente fraco escutado da luta que acabaram de vencer Estava muito machucado e a brilha da morte, sua regeneração não respondia Pen totalmente surpresa, olha torturada para a vitória de Ki Já tinha dado a batalha com o perdida, mas Ki a surpreenderam Aichi totalmente surpreso, viu que os espíritos estavam do lado desse tal Ki Claramente teria perdido a luta se não os tivessem O demônio das três esferas, mesmo conhecendo as ramificações da existência Se admirou com a força do rapaz, algo realmente estava escrito nas linhas de sua existência O cacique ficou desapontado com a perda de um de seus guerreiros Mas sabia que seu senhor estava ciente, o futuro do rapaz estava na mão do seu senhor Ki chega ao chão quase morto e perdeu os sentidos Desesperado, ele lembra dos ensinamentos de sua mestra sobre a transformação de matéria em energia Imediatamente ele consomeu o sangue desse inimigo Convertendo-o em energia e regeneração para seu corpo A regeneração havia voltado, mas fracamente Então, como um animal, ele começa a devolver o corpo de seu inimigo Para se recuperar rapidamente Não sabia se os reforços do índio haviam de chegar Light observava tudo de longe E nojado com a prática de onda do rapaz Inconcebível para um ser como Light Mesmo que para a sobrevivência Quando Ki termina, Light o observa Parecia um animal, sujo de sangue e cambaleando Não entendia o que os espíritos nobres queriam com tal abominável homem Sem cerimônias, Light larga a arma do índio Que se desfaz em algo parecido com areia e depois em um orbe Light fala para Ki que o orbe o guiará até a caverna dos cristais Ki, intrigado com um homem ruivo que acabara de ajudar, se aproximou Estava muito curioso para saber quem ele era e porque o estava ajudando Light, por outro lado, o falou para seguir para a caverna dos cristais Já que ele tinha os assuntos para tratar naquele momento O rapaz correu para a caverna dos cristais Seguindo o orbe o mais rápido que pôde Não sabia se algum outro índio apareceria no seu caminho Ao chegar na entrada da caverna ele sente uma vibração muito poderosa saindo de lá Um ar quente mandava de dentro da caverna Era a mesma sensação da machadinha suprema do gigante Ki, entrando na caverna que está totalmente escura A única fonte de luz é o orbe que o guia Cada passo a sensação de energia cresce em seu corpo Aos poucos o ambiente fica iluminado de várias cores O orbe que o guiava de repente se enterra no chão Virando um cristal sólido Ki, olha espantado para a sala, cristais de várias cores brilhando Cada um deles em uma hora de poder, como se estivessem vivos Pim abruptamente surge diante de Ki, ela o parabeniza pela vitória e comenta que Finalmente ele está no seu objetivo O rapaz por outro lado não esconde a insatisfação de Pim Não o ajudar quando ele está prestes a morrer A astuta mulher percebendo, mira a atenção de Ki para os cristais Falando que com o qual ele sentisse mais atração e simpatia Seria sua arma O jovem assim que bate os olhos em um cristal esverdeado em formato esférico sente uma atração com ele Não podia explicar, parecia que estavam conectadas Uma atração espontânea, decidiu que iria checar o cristal Ele se aproxima lentamente do cristal que emana um brilho suave Cada passo mais perto Ki podia sentir a atração aumentar A ponto de quase puxá-lo Antes que sua mão tocasse o cristal, a pedra se joga em seu braço rapidamente Ki se assusta, pensou que teria que retirar a pedra Como sua mestra Pim o informou O cristal simpatizou com a garota, surpreendendo a ele e sua mestra A partir daquele momento e até a sua morte Ki e o cristal estavam fundidos O que era mais que perfeito para Pim Ki estava muito feliz por finalmente conseguir a arma suprema Ele imediatamente sai da caverna por conselho de Pim para regressar a ela Na saída da caverna Ki se depara com o cacique da tribo dos índios guardiões O cacique falando em português fluente Diz que só está ali para conversar Ki, surpreso e o reconhecendo como gigante Não sente medo Agora ele finalmente estava com uma arma para aparecer cílios O garoto parte para ataque contra o cacique Em um só movimento o cacique segura a arma de Ki com a mão nua A arma nua guia como uma ameaça Exatamente como aconteceu com a Light O cacique joga o garoto para o canto Reafirmando que não desejava lutar, só conversar O cacique pergunta ao rapaz se agora que ele conseguiu o primeiro cristal Será em busca dos outros dois ou não Imediatamente Pim aparece para Ki falando para ele Tomar cuidado com as artimanhas do velho índio E não ouvir essas bobagens O cacique conseguia ver a projeção astral de Pim e conheceu o guardião da pequena ilha Dominada pelas filhas das três esferas Ele entendeu na hora o plano de Pim e Ri Falando que agora entendia tudo Pim na hora percebeu o que ele conseguia ver Não com os olhos claros Ela ficou espantada Nem mesmo Light conseguia ver lá na projeção Era um pacto só entre ela e Ki O cacique estava em um nível muito elevado O cacique, embora fala que embora ele esteja triste por um dos seus morrer Ele para apenas a Ki por sua determinação em força Mas também ter que sua jornada seja tão curta Ki, confuso com todas aquelas informações, perguntava para Pim do que tudo aquilo se tratava Pim visivelmente aborrecida fala para Ki esquecer aquilo e voltar imediatamente Que ela esclarecerá tudo quando ele chegar lá De repente Pim congela e para de falar Ki estranha e tenta chamar Pim várias vezes mas sem sucesso Um flash de luz invade o ambiente Quase seguindo o jovem Mudando o cenário para uma sala branca e infinita Um ser angelical com Pim intenso atrás de sua cabeça aparece aqui Chamando outro amigo Ele fala que não era seu inimigo Eu estava ali para conversar E ele podia ficar tranquilo porque Pim não podia ouvir nos naquele lugar O tempo lá passava devagar Então teria muito tempo para conversar O ser falou que se ele quisesse chamá-lo Podia usar a palavra amigo Então ele explica o princípio de múltiplas escolhas Que cada escolha que Ki fizesse daqui para frente Destruvaria um futuro Cada ato que ele fizer ou não Mudaria esse futuro Mas independente das escolhas que ele fizesse Se ele aceitasse voltar para Pim Seu futuro sempre acabaria no mesmo ponto Ele sendo morto por ela Ki fica incrivelmente irritado Não podia acreditar nas palavras daquele ser Só a mestra o havia treinado e o ajudado até agora Ki grita com o ser angelical Retrocando para ele parar de falar besteiras O ser revela que sua espécie tem privilégios sobre as dimensões Ele falou que tinha capacidade de viajar pelo passado sem alterá-lo Também podia ir até certo ponto para o futuro Ele ressalta que aquilo que veriam não era uma ilusão Mas sim o futuro da linha temporal em Ki aceitasse voltar para Pim Os dois começam a viajar pelo tecido temporal Ki se vê voltando para sua mestra Pim pede para ver sua espada E o garoto entrega de bom grado a ela Pim tenta algo com a espada Mas acontece uma rejeição O ser explica que Pim estava tentando juntar as espadas Para ter as duas sobre seu poder Mas mesmo com o pacto que fez com Ki Ela era muito diferente do rapaz A vibração de sua espada e a espada de Ki Não entraram em sintonia Pim percebeu que não tinha como se apossar da espada do rapaz Então só tinha um jeito Ela dilacerou o rapaz Ela queria usar Ki para pegar mais um cristal Mas não podia arriscar de perder uma espada já conquistada Poderia treinar outro servo para não arriscar da o erro acontecer A espada de Ki finalmente se funde com a de Pim Dando a ela uma arma superior muito mais forte do que a de antes Ela mal podia acreditar que dera certo Havia sacrificado muitos discípulos antes de Ki E todos haviam falhado Agora não podia perder tempo Tinha que escolher outra pessoa para treinar E conseguir mais um cristal para ela Ki cai no chão muito arrasado O ser fala que aquela era verdade Não teria por que mentir Mas Ki precisava saber O ser fala que como o Pim não pode sair da área Que ela é responsável A área do Barão Ela treina jovens para conseguir realizar seus objetivos Ki foi o primeiro que chegou tão longe Ela já sacrificou várias pessoas E você Ki era só mais um Então o amigo revela o objetivo principal Ela quer ser uma governante Uma rainha que será adorada e exaltada por eras e eras Quer que todos a sirvam e exaltem sacrifícios em seu nome Todos são descartáveis para ela E o seu objetivo vem acima de tudo A arma suprema foi dividida em partes para não ficar muito poderosa Para não cair em mãos das pessoas com o coração mau Foram colocadas diferentes civilizações para tomar conta desses cristais E colocadas contendas nos corações de cada tribo entre si Para não se juntassem Os cristais estão nas cavernas em diferentes partes do mundo Em áreas submersas sobre o mundo e nos limites do mundo Em cada lugar contém um tipo de parte da arma Eu interrompi seu fatídico destino Pois um ser superior está vigiando você As linhas do seu destino foram tecidas por ele Agora que você sabe de tudo isso O que irá fazer? Ki revoltado se levanta com ódio no olhar O rapaz sem hesitar Fala que quer destruir esse demônio chamado Pim Fala que quer destruir esse demônio chamado Pim